Bola tocada pelo centro-amante Reinaldo. Zico. 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 Ali pelo comando. Zico. E apenas o Gautz. Bem, Serenzo. Zico. Bem, Dirceu. A chance é boa para a equipe do Brasil. Reinaldo, Gil! Lançamento de Cerezo. Ganhando o título. E recebendo a falta marcada, Belo, para o Brasil. Bono, Rocha. Bono, Rocha. Tentativa de Zico. Ganha bem para a seleção brasileira. Zico. Armação com Dirceu. Reinaldo. Bom lance para Zico. Grande finta, pé direito. Acreditando fora da área o jogador Zico. Bom lance. Grande finta, pé direito. Zé Maria. Zico. Zico. A zero para o Brasil. Vem o Zico lá de trás. Amanhã. Zico tirou de cabeça. Blanche. Toninho Cerezo. Zico. 21 minutos e 20 segundos do primeiro tempo. Voltar. Arriba. Tranquilizou. Zico. Gil no mano a mano. Zico. Fugiu bem. Amaral. Virando em... Bem revelando. Jogou contra a França. Muito mais movimentado. Muito mais ágil. Muito mais forte. Zico. Zico encostou para receber. Edinho. Melhor para Dito. E agora contra golpe. E a falta marcada por Paulo. A jogada ofensiva melhor é pelas estrelas. Então eu acho que o Edinho ou recebe a melhor cobertura ou sai para dar lugar. Riva na sobra. De primeira. Tenta tipo. Zico. Já partindo para o campo de ataque. Zico. Teria. Saiu o Brasil partindo para o contra golpe. Zico pela direita. Reinaldo lá na esquerda. Fragil. Um. Diz. Bola de presente para... Passamento era para Reinaldo. Zico na sobra. Peso. Zico. E o Poucais deu a impressão que prendeu a... Vai o Brasil tentando armar o seu contra golpe com Zico. Reinaldo com a bola. Zico pelo miolo. Daí Zico olha o pé direito. E a defesa do goleiro. Perfeita da seleção brasileira até no encurtamento do espaço. Veio todo mundo. O Reinaldo conseguiu tomar a bola. Zero para a Alemanha. Zero para o Brasil. Cerezo tem Zico. Tentando levar a marcação do jogador Bonhoeff. Levou a marcação de Bonhoeff. Zico pela direita já ganhando o campo de ataque da seleção do Brasil. Lançamento é para Gil. Lutando muito pela posse da bola do Anílio Cerezo. Melhor é Dinho. Zico. Repare só. No carrinho é Dinho. E foi pisado o jogador. Zé Maria. Zico. No campo de ataque. Amaral. Zico. Tem Edinho na ponta esquerda. Amanhã já preparou o jogador Hans Miller, número 17, para entrar daqui a pouco. E a saída da equipe alemã. Recuperação de Zico. Dito. Devolução de Edinho. Dito. Só aquele cabeça foi de Gil. Zico. Tem Gil ali pela direita. Bom momento para a seleção do Brasil. Pé direito. Floer. Marcado por Zé Maria. Vai Zico também. Melhor para Zico. Pois sim. A seleção alemã de menores de 21 anos. Mas ele é jogador de meio de campo. Ele joga ali pelo miolo e não na extrema. Tanto é que o Rummenig já veio para a ponta direita. A sobra de Oscar. Zico. De primeira para Gil. E fora do lance, saiu Edinho. Sendo seguro pelo Rummenig. Dá um sabor bem Brasil. Zico. Marcação de Focats. Cubala da Espanha. E o técnico da Inglaterra, Baile. E a falta cometida pelo jogador Zico. Zico Cerezo. O Riverino foi substituído pelo Batista porque levou no primeiro tempo uma pancada muito forte no tendão de Aquiles do pé. Melhor na cabeça, Zico. Reinaldo. Boa. Dividida de Zico. Tem Reinaldo colocado na meia esquerda. Rapidamente atende o seu. Zico. Cerezo. Zico. Melhor para Bonho. Fica difícil. Diz. Dirceu. Seria para Gil. Zico. Chegou lá. Zico. Zico. Corta a luz com Zico. 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 Levando bem a marcação de Bonhoeff. Para Nunes. Ganhou bem, Nunes. Cruzamento é ótimo. Olha o Gil. Oscar da Sobra. Toca de cabeça. Zico. Cerezo. Vai descendo o Brasil. Tem Nunes pela direita. Zico fechando. Procura fechar um pouco mais. Bé. Edinho. Batista. Zico. Recuperação de Zico. Toninho. Tentativa de Zico. Tentativa de Zico. Tentativa de Zico. Hans Miller. Na volta. Bom domínio de Zico. Leito. Agora vai para o miolo da Maria. Zico. Zé Maria. Que tabela. Maier. Olha o gol. Gol. Aos 30 minutos do segundo tempo. Veja bem. Que toque primoroso de Zico para Zé Maria. De pé direito. A sobra para Nunes. E o gol do artilheiro. Um Brasil. Zico também perfeito. E pela lisura do árbitro. Que poderia ter marcado impedimento do Zé Maria. Veja bem. Ele depois fica numa posição de impedimento clara. Na hora que a bola é chutada. Toque de Zé Maria até Zico. Saiu com a bola e tudo. Jogador brasileiro. Recuperação de Zico em cima. Poster. Cal. Vai ganhando o campo de ataque. Daí Zico. Batista. Dirceu. Zico. De primeira batista. Outra vez Zico. Bom lance para o Brasil. É para Nunes. Tentou de primeira de pé esquerdo. Atecipação perfeita de Amaral. Dirceu. Zico. Amaral. Zico. Ainda Toninho Cerezo. Zico. Cerezo. Batista. Batista. Zico. Revanamento de Cauts. Oscar. Zico. Repare bem. Virando o jogo Cauts. Floor. De Vitor. De Vitor. De Vitor. De Vitor. Virou. Inteligentemente. Zico em profundidade. Zico em profundidade. Anunes está impedindo o marcador. Amaral. Fica só observando o toque de Zé Maria. Outra vez Zé Maria. Junto para o encerramento. O prêmio de cada jogador do Brasil pela vitória é de 777 em frente à França. Em Paris, no Parque dos Príncipes. 1 a 0. O final de partida em Hamburgo. Vitória sensacional do Brasil. 1 a 0. Gol de Nunes. Alemanha Ocidental. Oferecimento Banescente.